Tem aí uma resenha de mijar e de rir ou é coisa pouca? Não, de chorar e de rir. Pelo menos no terreno a gente chorava de rir, camarada. Foi triste, mas foi muito engraçado. O maior inimigo do Bop, parceiro, que eu já enfrentei, as abelhas. Abelha? Abelha. É o quê? Não tem vagabundo armado de fuzil, não tem nada. O bonde da abelha. O pior inimigo que eu já enfrentei foram as abelhas, camarada. Aonde isso? No Vidigal. Puta que pariu, camarada. Eu queria enfrentar 30 vagabundos de fuzil, mas não quero passar por aquilo de novo. Santiago que o diga, não é não, Santiago? Porra, meu irmão. Santiago é alérgico. O negão daqui é em tamanho. Porra. Passou um perrengue. Camarada, que sufoco que a gente passou, irmão. E já teve várias ocorrências aí. De policial morreu por causa de abelha. Teve em São Gonçalo. Teve lá, se não me engano, na área do décimo. Polícia morreu por causa de abelha. A gente recebeu a informação que toda vez que a gente operava na Rocinha, vagabundo corria pra mata. Só que lá na mata, é uma ribanceira, uma pedreira enorme, né? Que saia no Vidigal. Aí, o que eles fizeram? Eles construíram uma escada. Que conseguiam descer essa pedreira. A gente operava na Rocinha. Eles iam ganhar uma mata e saia no Vidigal, do outro lado. Pô, vamos lá verificar essa informação e acabar com essa escada, né? Escada de corda, né? Beleza, vamos lá. Entramos pelo Vidigal, logo no início ali, à direita ali. Subimos as ruas, ganhamos as casas, no final da rua. Ganhamos a mata. Achamos a trilha e começamos a subir. Camarada, estamos subindo a trilha, parceiro. Tudo bem, tudo tranquilo. Aquela conduta de patrulha em área de mata. A princípio, a gente não esperava o combate ali. Sempre preparado, claro, mas a ideia ali era mais reconhecimento. Porque ele não estava operando na Rocinha. Era encontrar essa escada que o vagabundo tinha. Ou a gente encontrava a escada e começava a operar na Rocinha de cima para baixo. Ou então acabava com a escada para eles não fugirem e operava e pegava eles. Vamos lá atrás dessa escada. Escada de ouro, meu irmão. O nego botou o apelido na escada. A escada do pote de ouro. Subindo a mata, meu irmão. Atrás dessa escada. Eu nunca vi essa porra. Abelha de chão, já viu? Não, que bom que não. A abelha, abelha, ela faz o ninho dela, a comédia dela, aquela porra que chama. No chão, camarada. Aquele mato seco. Aquele mato seco. No chão. Aí, pô, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Eu estava mais ou menos no meio da patrulha, né? Daqui a pouco... O camarada estava na frente. Ai, caralho. Meu irmão, nunca vi essa porra na minha vida, meu irmão. Camarada do bop correndo, desesperado. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Isso não é normal, né? Não é normal. Porque quando alguém o camarada banca. Banca, vagabundo e fuzil. Quando é vagabundo, banca. Meu irmão, não existe isso. A gente corre pra cima deles. O vagabundo... Eu olhei pra cima, o camarada vindo correndo. Que porra é essa, meu irmão? Ai, 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 ai. Abelha. Meu irmão, quando a gente parou... Tipo assim, parecia até uma armadilha. Quando a gente parou, olhou pro chão, pisava assim, afundava as abelhas, fazendo assim... No chão. Caralho, meu irmão. Porque tava... No chão. Tu pisava no... Tu pisava na... Na coméia. É tipo... Era tipo um... Como é que o nome daquilo, cara? Coméia. É coméia mesmo? É, é um bagulho fofo assim. Não era nas árvores, era no chão. Sim. Tipo assim, um lugar onde ninguém anda. Então, pra elas era tranquilo. Fica aquele mato... Ninguém anda, mas o Bop anda, né? É, mas o Bop anda, parceiro. Não tem essa porra pra gente. Camarada, a gente pisou naquela porra. Saiu a abelha do inferno, camarada. Abelha daqui e pica daqui. E a farda grossa, meu irmão. Não tinha essa porra, não. Ela picava, picava, picava. Nessa brincadeira... Pô, abelha mata. A gente sabe disso, né, camarada? O camarada largou o fuzil. Porque era muito abelha. Ele tava na ponta, meu irmão. Ele se fudeu mais. Largou o fuzil lá, meu irmão. Largou o fuzil... Porra, meu irmão. Daqui a pouco, do lado. O camarada tentou ganhar a trilha do lado. Mesma coisa. Nunca vi essa porra, meu irmão. Ainda bem que não tava tendo confronto, meu irmão. Não tava tendo confronto, senão a gente tava morto, camarada. Se tivesse... Aí, nisso, o camarada, desesperado, com razão, né, deixou o fuzil lá, parceiro. Como é que a gente pega o fuzil? Puta que pariu, meu irmão. Que merda que foi, parceiro. Pra pegar esse fuzil. Que merda, mano. E não tinha nem como julgar o cara de ter largado o fuzil, meu irmão. Era muita abelha, meu irmão. Ele ficou fodido demais. Você tem noção? As abelhas baixaram cinco combatentes do BOA, parceiro. Baixou o hospital, parceiro. Caralho, meu irmão. Meu irmão, loucura. Loucura. E não tinha como voltar a acessar lá porque tava cheio de abelha. Como é que pega o fuzil, meu irmão? Tentava pegar o fuzil, tentava chegar devagarinho, meu irmão. Descia correndo. Aí descia pra Mata Verde, elas ficavam lá. Irmão, o desespero foi tão grande, foi tão grande que a gente, caralho, meu irmão. Tem que pegar o fuzil. Tem que pegar o fuzil, tem que pegar o fuzil. Não pode deixar o fuzil. Aí o colega conseguiu rejatar o fuzil dele, a trilha do lado. Mas lá na meiuca mesmo, meu irmão. A gente não tava conseguindo acessar, né, caralho. Falei, meu irmão. Como é que faz essa parada? Tentei ir, mas não consegui. Falei, meu irmão, a gente parou. Ó, calma, vamos respirar, vamos pensar. Vamos dar um tempo pra ver se elas se acalmam. As abelhas não iam embora nem a pauta. Embora elas não iam, que era o terreno delas, né? Sim. Gente, caraca. Elas estavam bancando aqui também. Elas estavam bancando, meu irmão, na íntegra. Meu irmão, a parada evoluiu tanto, evoluiu tanto, tanto, que o tenente chegou a falar assim, meu irmão, no ruim, no ruim, a gente paga esse fuzil, pessoal. Ah, meu irmão. Tem seis filhos, camarada. Eu não tenho como tirar dinheiro pra pagar um fuzil. Falei, ah, meu irmão, não. Aí mexeu com o meu psicológico. Falou em bolso, mexeu com o meu psicológico. Falei, meu irmão, não. Vou ter que ir lá pegar esse fuzil, camarada. Falei, porra, vou dar um jeito. Meio de fortuna. Deixa eu ver o que eu posso usar. Não sei se foi Deus que mandou. Olhei pro chão, que tinha um lixo assim, um tubo de desodorante. Cheio. Aí eu falei, vai ser agora. Peguei o isqueiro e... Porra, porra, comecei a tacar fogo na mata. É bem, meu irmão. Comecei a tacar fogo na mata. Porra, porra. Na minha cabeça, fogo e fumaça espantavam elas, né, parceiro? Comecei a ganhar terreno. Porra, porra, porra. Então comecei a tacar fogo na porra. Toda, parceiro. Só que quando chegava perto do... De onde estava o fuzil, na meiuca mesmo, parceiro. Não tinha fogo certo. Não tinha fumaça certa. Elas... E, meu irmão, quase que eu deixei meu fuzil lá, parceiro. Descia correndo e... Meu irmão, pica na... Pô, eu sou careca, né, parceiro? É. Não é, não, é? Pô, carecão, parceiro. Aí... Careca não, eu raspo a cabeça. Peraí, respeita, pô. Aí... Peguei... Falei, meu irmão, tem que pegar esse fuzil. Aí que eu comecei a perceber. Quando a gente avançava andando de pé, movimentando, agitava elas. O que eu fiz? Eu tinha um chamado desse verde aqui, eu joguei na cara, joguei na cabeça assim, deixei o meu fuzil lá embaixo e subi devagarinho. Isso depois de um tempão, papo, de uma, duas horas. Subi devagarinho. Subi devagarinho, subi devagarinho. Quando eu cheguei perto do fuzil, eu consegui ver o fuzil. O fuzil parecia que tinha mel, parceiro. Tá. Porra, estupido de abelha, parceiro. Eu falei, meu Deus. Que pica, meu irmão. Quando eu cheguei pra pegar o fuzil, camarada, quando eu cheguei perto, elas me perceberam. Caraca, meu Deus. Subi devagarinho. Cara, calma, 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 calma. E meu irmão, tem que pegar esse fuzil, meu irmão. E não pegou ainda. Não pegamos ainda, pô. Esperamos mais um tempo, elas se acalmaram, eu tentei de novo. Aí já tinha colega fuzido, passando mal já. Comecei, aí tentei de novo. Dá pra ter chamado o Bombeiro não, irmão? Porra, vamos passar essa vergonha. Tá maluco, o Bop não passa essa vergonha não, rapaz. Tá maluco, pedi ajuda. Os caras iam zoar a gente eternamente. A gente vai cumprir essa missão, parceiro. Só que agora, meu irmão, agora... Mas agora já passou, eu errei... Agora a gente já tá falando, né, cara? Mas, meu irmão, mas a gente cumpriu a missão. O fuzil tá lá. Mas é engraçado. Cara, mas a gente... A gente, no mesmo tempo que a gente ficava assim, caralho, que merda é essa? A gente ria, parceiro. Caralho, meu irmão, que é bem filha da puta. Tipo assim, foi um momento difícil, mas foi um momento engraçado pra gente. A gente nunca tinha passado por isso. Foi um momento muito engraçado. Depois a gente até fez estudo de casa, pensamos em comprar equipamento, um chapéu de combate que pega aqui, que protege o pescoço, porque, tipo assim, a maior dificuldade era a cara, entendeu? A gente estudou material pra comprar, pra ter no kit, o caralho. Mas na hora foi engraçado, meu irmão. A gente ria, a gente... Ele pegou o fuzil. Pô, não vai pegar. Como ele pegou? Então, aí, esperei elas se acalmarem, porque falou em dinheiro, parceiro. Não mexe no meu bolso, não. Eu tenho seis filhos. Aí eu falei, não, eu vou pegar esse fuzil. Subi devagarzinho, quase me rastejando, parceiro. Quando eu cheguei perto, ainda tinha uma porra de uma árvore caída antes do fuzil. Eu falei... Eu falei, meu irmão, vai ser no roupa. Levantei rápido, peguei o fuzil pela abandoneira e saí puxando, correndo. Meu irmão, eu larguei o fuzil com ele. Segura essa porra aí e saí correndo. Uma raça. Pica, meu irmão. Aí, consegui rejeitar o fuzil do camarada. Meu irmão, já te guia, lendário minha meia. O PQT é uma verdadeira máquina de guerra, meu irmão. Consegui pegar o fuzil do camarada. Beleza, porra. Pô, o Bop tinha que cumprir a missão, né? Sim. Vamos tentar caminhar por outro lugar. O nego não desistiu, não. Pois é, não acabou, né? Não, não acabou, não. A missão tinha que ser cumprida, camarada. E aí, não tem essa porra de abelha certa, não. Resgatou o fuzil, vamos embora. Pegamos a trilha por outro lado, camarada. Aí fomos beirando a pedra. Aí, nesse dia... Ah, lembrei, eu tava de metralhadora no dia. Eu tava de metralhadora. O Santiago tava de metralhadora. Bagulho pesado pra caralho. Aí subimos lá pela trilha. Aí já tava mais tranquilo, né? Trilha mais seca. Beirando, tinha um paredão assim. A trilha mais seca em direção à Rocinha, né? Pelo Vildigal. Camarada, quando eu tava quase chegando no objetivo... Um camarada... Eu não entendi. Eu acho que alguém pisou em algum lugar diferente. A mesma coisa. Só que aí dividiu as patrulhas. Eram duas, três patrulhas, irmão. Dividiu. Porque a maioria já tinha passado... Metade já tinha passado. E metade não tinha passado. O camarada pisou no vespeiro de abelha de novo. Caralho. Meu irmão, outro desespero, parceiro. O Santiago fodido já tava... Mar fodido ficou ainda. Aí, tipo assim... Só que... O cara que tava na frente dele, continuou. Né? Aí ele tava na minha frente. As abelhas vieram tudo nele. Eu falei, irmão... Tipo assim, ele tava mais à frente. Eu falei... Ele, ai, 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 caralho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei, irmão... Larga a metralhadora que eu vou pegar. E vaza, porque elas estão focadas em você. Elas focaram nele. O moleque ficou muito fodido, mano. A Lérgica ficou fodido demais. Elas focaram nele. Porque ele era o mais próximo do cara que pisou. O camarada saiu correndo pra cima. Elas vieram tudo nele. Eu falei, larga, larga que eu vou levar a metralhadora. Aí ele largou. Porra, nisso que ele saiu correndo... Porra, elas vieram em mim, parceiro. Puta que pariu. Eu falei, não vou largar a metralhadora de novo, não. De novo, meu irmão. De novo esse perrengue, não vou, não, parceiro. Eu, com a minha metralhadora, peguei a dele, parceiro. E a pedra... Era um paredão de pedra, né? E a trilha... Aquelas trilhas que quando a água desce... Leva a terra e só ficam as pedras, né? Aquelas pedrinhas. Sim, sim. Meu irmão, imagina tu descendo aquela porra ali... Correndo com duas metralhadoras, parceiro. Pesada. E os caras que estavam mais lá embaixo... Eu, com duas metralhadoras, a pedra da dona... Sai! Sai, porra, sai! Aí eu me lembro que o Sargento Cláudio... Calma, Breda. Calma, calma. Tá tranquilo. Tá tranquilo. É o caralho, porra. Sai, deu uma voadora nele. Sai, porra. E corre. Meu irmão, não quebrei a perna porque Deus não quis, parceiro. Pedra pra caralho, eu com duas metralhadoras, sai! E as abelhas... Caga, meu irmão. Meu irmão, uma parada desesperadora e engraçada ao mesmo tempo. Sim. Meu irmão, baixou cinco combatentes. Meu irmão, só nessa aí tem de tudo, né, meu irmão? Tem engraçado. Porra, a pior missão. Pior missão, parceiro. Nunca vi isso, baixar cinco combatentes do bote. Maior volume de baixa. Ah, as abelhas. Caralho, irmão. Ó, falaram aqui que no próximo coés, próximo catch aqui... Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o estágio com as abelhas. Tem que ter, irmão.